E aí, tamo de volta com mais gameplay de Deadlock. Dessa vez vamos estar jogando uma partidinha com Infernus. Eu disse pra vocês que eu ia trazer gameplay com a Vindicta, mas tá difícil pegar a Vindicta nos últimos minutos aí. Eu tô um tempo na fila e não tô conseguindo pegar ela nunca. Vamos vir aqui, escondidinho aqui. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Termina aqui, eu vou sair daqui, maluco. Eu tô solo aqui. O Infernus é um mago. Ele não é um mago, né? Todo mundo nesse jogo atira, né? Mas o Infernus, ele dá uns debunks de fogo. Ele tem um dash que causa dano de fogo no chão. Ele dá slow. Esse cara aqui se ferrou. Esse cara aqui tentou dar um dash aqui na gente, se ferrou. Parece que eu tô solo contra esse cara aqui. Ele não é tão forte. Cadê ele? Cadê esse mago? Ele tá dentro do mato aqui, quer ver? Ah lá, ele tá aqui dentro. Me desarmou. Filho da mãe. Vem, maluco. Vem atrás de mim aqui. Toma. Matei ele com fogo. Um soco. Trouxa. Essa passiva que eu acabei de adicionar aqui com o Infernus, ela... ...causa dano de fogo nos inimigos. Ela é muito boa. A gente bota o cara pra queimar. É um daninho a mais que a gente dá durante a lane phase, né? Esse jogo, galera... Eu tendo a jogar ele um pouquinho como eu jogava Dota. Eu fico safe na lane e eu tento dar uns last hits... ...enquanto eu me preocupo com o cara, né? Não é tão parecido com o Dota assim. Eu tô com a vida baixa. Esse cara vai me matar. Minha mira é terrível. Vamos subir aqui que a gente fica safe. Nossa senhora, tô morrendo. Atira aqui. Mata as alminhas. Cadê o cara, hein? Caramba, ele dá um dano bom de longe, hein? Esse herói dele é meio tanque, né? Meio não, completamente tanque. Vida pra cacete. Com esse herói squish aqui, eu vou ter que jogar bem recuado, né? Boa, pega as alminhas aqui. Quando eu tiver com a vida um pouco alta, eu vou pra cima. Olha o cara, né? Queima! Já posso fazer um itemzinho aqui pra nós. Vamos ver. Balas rápidas ou cara a cara. Olha, eu vou pegar esse aqui que me dá vida. Porque eu preciso de regen. Acho que isso aqui dá regen, né? Roubo de vida espiritual e poder espiritual. Isso aqui é bom pra mim. Acho que eu vou estar pegando o meu 1. O 1 aqui vai ajudar bastante a dar slow nesse cara aqui. Acho que agora eu já posso trocar com ele. Minhas almas. Minhas almas. Ó. Tomou slow, trouxa. Passa pelo fogo, otário. Ha, ha, ha. Cara, eu tô muito mais dano que ele. Não tá indo bem pra ele a troca comigo. Tá cheio de minions aqui me atirando. Nossa, olha o dano dele, cara. Queima aí, trouxa. Ó, maluco. Ele tá queimando muito. Ele tá perdendo muita vida pro debuff de fogo ali. Vamos ver aqui. Bota de corrida. Bala rápida. Cara a cara. Acho que cara a cara é um bom item. A gente vai precisar ficar a queimar roupa. Vamos precisar ficar bastante a queimar roupa aqui. Ó esse cara aqui. Vem, maluco. Foi pra onde? Eu acho que ele veio cá pra trás. Ah, ele foi pra frente. Ah, velho. Caramba. Eu não devia ter entrado ali. Eu não devia ter entrado num espaço tão pequeno que um herói com tanta vida. Ele se cura também, né? Vamos pegar os itens básicos aqui. No que eu entrei ali, pra lutar com ele, ele me trucidou ali, né? Vamos rapidão. Vamos pra cima dele. Toma, atalho. Era isso que tu queria? Agora eu tô muito mais cruel. Quando ele voltar, eu vou acabar com ele. Esse cara deu uma sumida, né? Não sai correndo dele. Sai fora. Filho da mãe! Filho da mãe! Voltar! O que é que ele foi pro... O que ele foi pro... O que ele foi pro... Maluco? O cara quase me matou aqui. Pra onde é que ele foi aqui? Ele tá escondido no meio do mato, eu tenho certeza. Cara, que maluco chato, cara O guardião foi derrotado Eu vejo ele Vamos pegar o Paradox Se vocês estiverem notando que a minha mira é horrível, galera É porque ela realmente é, tá? Ah, olha isso, cara Morreu Caramba Ah, conseguimos Vamos voltar à base rapidão Vamos encher a vida lá na base, maluco Ele tem muita vida, mas o dano dele todo consiste em conseguir me stunar Me dar um stunlock no lugar ali e tentar me prender Uma vez que eu consigo Me livrar disso, ele não consegue fazer mais nada Todo meu kit de dano acaba com ele Vamos lá Bota de corrida é muito útil Infusor Concede poder espiritual e roubo de vidro Isso aqui é muito útil, vou comprar O infusor é bom, galera Pra gente poder se curar Durante a batalha A gente usa o infusor A gente se topa durante a batalha e acaba com o maluco Eu tô 2 barra 1 Parece que o time tá indo bem Putz, tem uma Vindique Tá matando meu time todo Que dadaça ela Beleza Cadê o maluco, hein? Ah, dá pra bater enquanto a gente recarrega a munição Eu não me lembrava disso É interessante saber disso Eu vou levar a lane aqui Eles tão levando ali no red Eu vou levar aqui no yellow Vai cair aqui, maluco Beleza Vamos lá no meio tretar Eu tenho ult, hein galera Eu tenho ult Valeu time Caramba, ninguém foi junto, galera Eu convém todo mundo ali Eu combei todo mundo ali, velho Porra, cara Ninguém veio junto, mano Cacanagem, velho Podia ter vindo um ou outro cara junto aqui Eu vou encher minha vida Eu fiz tudo o que eu podia fazer na teamfight aqui Eu Utei Eu taquei tudo aqui Eu vou encher minha vida aqui E vou voltar no amarelo lá Pra matar aquele cara lá Deixa eu ver Balas tóxicas Isso aqui é bom contra inimigo tanque, né? Provavelmente Vamos lá Balas tóxicas Dá dano badeado na vida, né? É... Vamos lá Vamos quebrar o maluco lá Que isso? Os tiros não estavam acertando o cara, velho O filho da mãe me desarmou, cara Boa A chute fica mais fácil A nossa coordenação foi inataçável Nós não vamos estar prontos para isso Eu vejo o inimigo Os inimigos estão dando a volta aqui, cara A gente tem que lutar junto no meio Ó o cara ali Ó o cara ali Ó o cara ali É minha hora Ó o cara ali Ó o cara ali Morreu Ahahahah Atrou já Tentou me ganggar Se fudeu Tentou me ganggar, otário Vai tomar ult Cara, esse herói é bom demais, galera Infernos é um herói maravilhoso deixa eu me curar aqui eu preciso de um item de defesa provavelmente a roubo de vida para eu não morrer velocidade resiliente vamos dar um upgrade aqui agora sim e vamos no meio lutar os caras estão lutando contra o cara lá no meio tubarãozinho e o cara aqui cadê sumiu e tem ninguém aqui não rapaz que correr muito seja lá quem for que tá lá no mid tá muito cidadão tem alguém com um pote de almas aqui time acertei caramba doido ela me prendeu alguém me prendeu ali no chão a vindica acabou comigo ali cara olha isso aqui dano balístico dano balístico dano balístico caramba ela só deu headshot em mim cara mas ela me deu um headshot só mas ela tá muito forte a vindica e deixa eu ver que eu posso fazer aqui ignorar resistência é uma boa não é a deixa eu ver a bala rompe alma talvez seja não isso aqui é só quando tiver full build né eu não vou comprar nada por enquanto eu vou guardar o time é bem passivo cara o time é bem passivo cara o 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 Toma, soco, nojenta Cai fora, maluco Eu vou morrer pra Vindicta se eu ficar aqui Olha ela aqui atrás Caramba, velho Foi só falar que ela veio aqui atrás de matar A gente tem que levar alguma lane O time se deu bem a essa mulher, hein Contra-tanque, mid-game Vamos pegar explosão aprimorada e vamos pegar Balas, rompe, resistência Isso aqui é muito bom Eu preciso de mais dono mágico agora O guarda parece que ele tá fazendo o trabalho certinho Ele tá prendendo e tudo Mas ele não tá tangitando muito bem Acho que não tem como tancar uma Vindicta tão cuidada, né É bem difícil tancar uma mulher dessa Cadê? Tem alguém correndo aqui Tem esse cara atirando flecha, mano Nunca joguei com esse herói, não Nossa senhora Tomei, 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 tomei Caramba, quase que eu morri Quem está me matando, cara? Caramba, mano Vindica lá em cima É sempre essa mulher voando, cara Tem dois, três bonecos que estão voando, atirando na gente Difícil, cara, tancar assim, desse jeito Deixa eu ver o que eu troco aqui Deixa eu ver Ponta oca Ponta oca eu vou vender Não tô conseguindo ficar com vida Então eu vou comprar isso aqui Pronto, isso aqui vai ajudar bastante Não que bala de ponta oca seja ruim Mas eu só não tô conseguindo usar, cara Estou esperando por ser reclamado Ah, mano, eu errei a espinha Ah, me prenderam, cara Fica da mãe O cara tá quase morto, o maluco ali, ó Morreu, boa O que tá acontecendo com o meu time, hein? Que não vai pra cima, que não faz nada Ah, o cara tem ultimate, o guardinha, ele não usa Vou pegar a ult agora Pronto Duração do atordoamento aumenta Ah, o cara tá fazendo full tank, o guardinha Pelo menos isso Não seguiu também A gárgula Não tá tão ruim assim, não Vamos lá, vamos lá Se fizer direitinho, dá pra ganhar O cara untou à toa, mano O cara untou Morreu Tá aqui logo a ult aqui, porque eu não sabia o que eu ia fazer Eu não sabia se tinha alguém aqui Eu acho que eu sou Krim, realmente Bem feito Cara, o time é avesso à gank, galera Boa Boa Meu time, ele é meio avesso à gank, tá? Pronto, matamos o cara aqui Ah, vou morrer Ah, vou morrer aqui, cara Voltou todo mundo Eu fiquei preso Ah, é complicado Ah, deixa eu ver Barreira reativa Barreira reativa vai me ajudar um pouquinho Quando eu tiver com roots Eu vou ganhar um escudo Isso vai me ajudar a sobreviver melhor Explosão aprimorada Agora sim Vamos lá Agora a gente igualou o jogo, né? A gente avançou as lanes e... E destruímos uma... Uma torre lá Um guardião Beleza Conheço esse herói aqui Esse herói é bem louco Yamato Ele tem uma katana É bem maneiro jogar com esse herói Meio... Cara, ele tá... Eu vou ter que ajudar esse herói, cara Ele tá fazendo o quê? Ah, morreu Já era Agora eu vou morrer Vou ter tentado ajudar ela Eu vou morrer Ah, morri, cara Caralho Ah, velho Eu não devia ter tentado ajudar ninguém, não Não devia ter tentado ajudar o cara, não, mano Ah, o cara tá 1 barra 10, galera Esse cara eu definitivamente não vou ajudar mais Caramba, mano Eu fui ajudar o maluco Ele foi puxado Eu morri logo em seguida Vou andar com o restante do time Putz, os caras estão tentando fazer o boss Boa, morreu O guarda Esse Warden Ele é um ótimo counter desses heróis aí Por que esse cara não usa? Por que esse cara nunca usa o ult dele? Gostaria de saber Gostaria de saber Voltar Vai explodir Pronto Double kill Ou a gente matou só dois Só Ah, mano Fog Adeus Eu tô escondido? Eu tô meio que escondido aqui Ai Vamos vazar Deixa o time lutar ali E vamos levar a lane Caramba, eu tô vivo Não sei como eu tô vivo Mas vamos levar tudo aqui Ah, os caras lutando aqui Loco lá Vou levar tudo Tchau Ah, ele me pegou Toma, trouxa Vai, vem brincar comigo Maluco Eu podia ter perseguido ele ali Mas o time dele ia me matar Tava muito arriscado ali Eu tô tendo muito life steal Durante a ultimate Pra mim tá sendo muito fácil Tancar esses Tancar os ataques Dos heróis Que tem menos dano, né Agora se vier um assassino Ferrado Eu vou morrer Beleza Ó, tem um cara aqui, ó É o Yamato Yamato é meio doidinho Da cabeça Eu vou embora Eu vou embora daqui Esse cara é meio doidinho Da cabeça Vou ficar longe dele Ah, tô preso Eu morri Bate o debuff aqui Ó, ela voando ali Ô, louco Morreu Quem é que fala espanhol Tem um herói Que fala espanhol Apenas estou aí testando Ou foi alguém Que falou no microfone Eu nunca tinha ouvido Uma falinha Uma fala dessa Nossa senhora Comi a flechada Na cara Do maluco Ah, mano A mulher tá me matando aqui Ó o dano que eu levei, cara Vou ter que base Encher a vida, galera Não vai rolar Opa Tem cura aqui, não tem? Isso aqui é cura, não é? Vamos pegar Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar o pote de almas E vou levar pro outro lado Pra quem não tá ligado Como é que funciona A urna de almas Você pega ela Leva pro altar E você ganha Bônus de De upgrade Dos seus itens, né? Pra suas habilidades Vamos lá Vamos levar a urna E aí eu vou chegar Portão na teamfight Droga Ganhei só ponto XP Droga Vamos levar aqui Pro nosso time Ter vantagem Em dois lados Diferentes, né? Pronto Leva aqui Leva aqui Caraca Os caras tão tudo morrendo lá Vamos levar tudo aqui O time inimigo Não tá tankando a gente Embora Embora Sem medo Push Die slow Socão Vambora Agora eu tô full ult Eu tô com tudo aqui Eu tô com a ult Eu tô com Com Duas Vou ter duas cargas Da primeira Simbora Tá filho da mãe cara o vento barão o que desarmou e vai tomar morreu boa já era gg mano a lá morreu tem que matar esse peito aqui caramba em no começo parecia que tava fácil depois ficou um pouquinho difícil aí agora parece que vai ser gg galera boa descemos o peito batiram muitos tiros muitos tiros ai vitória rapaz ótima partida me diverti bastante cara quem foi o melhor jogador foi o morceguinho ele jogou bem no fim das contas eu fiquei 8-7 esse ficou 19-5 foi uma boa partida denunciar jogador não não pode denunciar ninguém não mano todo mundo jogou bem bom galera obrigado por terem assistido esse foi mais um vídeo de deadlock o MOBA da valve o MOBA shooter da valve eu espero que esse jogo vingue hein obrigado por terem assistido aí até o próximo episódio até o próximo vídeo fui e aí ae